Vai ver o Marquinhos de novo Chique no último Ó, onde é que nem vai, mo? O que foi que a madeira tava indo pra eu pegar? Não, não pagou agora, falou pagado ali Olha aí lá E essa agora eu fizer só cair tudo direito Rasga! Quê? É do Bantileca, é do Bantileca mais longe ainda Pode mesmo? Pode? Tá 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 Tá